Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Vamos passar o machado em geral aí, bora. Vamos ver aqui. Cortar e subir das paradas. Buraco. Esses caras de novo. Ataque pela esquerda! Esqui Alfa! Mais? De onde estão saindo? Bora. Esqui Alfa! Esqui Alfa! Esqui Alfa! O cheiro parece mesmo de uma mina. Esqui Alfa! Acho que eu estou ouvindo água. Devagar, Atreus. Tome cuidado. Fique pronto. Mão do seu lado. Acho que eu descobri de onde esses nefastos estavam vindo. Eles vão acabar com você rápido! Vem que peça! Cadê a cara? Cadê a cara da esquerda? Tá? Olha à esquerda! Mão, pede atenção. Que age, cara? Você consegue! Que age, cara? O que é isso? O que é isso? E aí o vídeo aqui né a paz e o e agora tem que virar mesmo para você fazer aqui ó o que aí E aí e talvez dê para ir mais fundo na mina com esse barco não custa tentar e não custa tentar é mais ou menos eu acho que não tem outro jeito de entrar e gente o que veio para nunca dropou nada é isso mesmo Eu não entendi não mano Ok Vamos lá. O barco. Vimos os santuários. É um líder. Enfrentou o Odin quando ninguém fazia nada. Se fez isso antes, por que não faria de novo? Imagens antigas não contam uma história completa. É verdade. Tem uma porta. Quando a gente descer, vamos procurar o Tir lá. Ele deve estar perto. Eu acho que você está zangado comigo ou alguma coisa assim. Desde que a gente chegou em Svartalfheim, você critica tudo o que eu faço. Se acha que eu não consigo liderar, é só dizer. Não é sua competência que está em jogo. Tá bom. Mas o que isso quer dizer? Foque no seu objetivo. Esse lugar é enorme. Deve ter levado um tempão para construir. Cheio de coisa também. Outra porta. Falta ver aquela também. As instruções do Durlin não dizem qual é. Não. É por nossa conta agora. O que eu pergunto antes? Sobre meu objetivo. Quero ajudar o deus da guerra a deter o Odin. E isso significa libertar ele de qualquer prisão agora mesmo. Se preparem, amigos. Sindri? E cuidado para descer. Um pé de cada vez. Tem pregos enferrujados por todo lugar. Algum sinal do Tir? Você acha que eu ia andar por esse labirinto de esgoto? Não. Você não conseguiu fazer isso sozinhos. Sei lá. A água parece limpa aqui. Malapachado. Opa. Precisamos disso. Vou aumentar aqui alguns equipamentos. Aqui tem algumas coisas. Ruim sorte. É isso aqui que eu tive o mental. Tá equipado isso aqui? Já falo que tá equipado. Carga. O que que aqui tá com diferente? Tá. Primeiro eu vou aumentar aqui. Amadu. Nível 3, nível 3, nível 2. Certo. Certo. Aqui. Vamos aqui na lâmina. Isso aqui é o metal. O único. O fogo é um desinfetante. Então elas são bem higiênicas. Tá falando, né? Tem duas equipadas, cara. É porque uma é lâmina, né? E o outro é o cabo. Vou acabar com ele aqui. Dá pra aumentar mais alguma coisa? Dá pra aumentar isso aqui. Mas aqui é aumento da vida agora. Ah, isso aqui não. Soft. Vai acertar em cheio. Vai acertar em cheio. Hum. Devia tão. Acho que a gente não tem ainda. Tem alguma coisa mais pra falar com você, meu filho? Não, né? Olha. Tem uma porta do outro lado desse vão. O tir pode estar lá. Você tá focado demais no tir. Muito bom. Tô muito... Tch, 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 tch. A água tá bloqueada. Vista do cofre Vista do cofre Tá A água está transbordando Onde você congelou a calha, isso vai ajudar Ok, né Vai ajudar com o que? Ah tá, ele esteja Na verdade, tem uma lá Tem uma lá Parece que fez a água fluir E agora? Deu certo, vamos até a porta, vem Vou aqui Ok Hum. Hum. Tá vendo mais nada aqui, né? Hum. Então a gente entrou aqui, né? Beleza. Ok. Do outro lado, tem outra porta, talvez seja a certa. Vai me atacar ou não vai? Hum. 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 Ok, deixa eu ir daqui O que tem aqui? O que ela diz cara? O que ela diz cara? O que tem aqui? Não, isso aqui é só para mostrar onde a gente já passou né? Passou lá Vamos subir aqui Garoto precoce É bom explorar É bom explorar Falou que doido que sai correndo Hum Vocês viram aquilo lá? Ok, deixa eu olhar bem as coisas Tem um bicho ali na frente Tem uma porta quebrada à esquerda atrás desse lindaste Será que o tiro tem que eu fugir? Vamos olhar Tudo de sacanagem Hum O que tem aqui? 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 Não tem aqui A gente está quase lá O que é isso? um o o o o o o o o o Eu não tenho nada de vergonha. Ataque por trás! Veneno lá de cima! Na sua direita! Na sua esquerda! Ataque por trás! Tem mais aqui esse bicho! Ataque por trás! Ataque por trás! Podemos ir até a porta! Mano! Isso é... isso é zoado? Eu estou... Estou próximo do negócio aqui! Não consegue... É... Ele não vai acessar o negócio não! Porque está próximo do... 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 De cima! Mano! Olha lá! Olha lá! É... Tchau, tchau. O que é que tem aqui? O que é só para explorar nos bifos? Sem saída de novo. Acho que não dá para ir por aqui. Não mostra essa ideia o item, meu filho. O item que a gente queria, mano. Os itens aí, ó. Uma estátua feita para os Aizir? Exato. E depois foi roubada pelo ladrão Alfiof. Aizir? 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 Então isso aqui, a gente voltou, né? Na verdade a gente voltou, né? Uma passagem que a gente não tinha como acessar E o que é isso ali em cima? Pandeu É só voltar, certo? Pra cá Por que não tem mais nada? E o que é lá? Na verdade aquilo lá Passagem por cima? Não tem passagem por aqui não É algum atalho que a gente vai pegar depois Vou parar aqui agora Tá Perfeito A água que transborda ativa o guindaste Gêmeo Subiremos lá em breve Tem um negócio ali Isso, vem Vamos subir com o elevador O tir deve estar perto Boa A água vai seguir fluindo pelos lados Tá O que que aconteceu? Ok Ok Tá Novo exercício Vamos pensar em como o tir se sente trancado nessa mina E se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto? O Odin ia ficar no topo da minha lista Mas eu só ia querer lutar Contra qualquer coisa Só pra saber que eu ainda consigo Ahahahah Se esquece Onde está Onde está Não é? Onde está Onde está ali tem um baú ali, será que dá para fazer isso que eu estou pensando? Agora é só seguir em frente o que eu vou fazer aqui? já pegamos o que tem, deixa eu ver o que está mostrando aqui na verdade tem coisa ainda, tem um covo tem bastante coisa, a gente não pode nos procurar isso aqui oi vou pular aqui oi 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 a a oi 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 Nufastos! Não! Nufastos! 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 Cuidado! Atrás de você! Ah! Que beleza! Com certeza não eram o tir. Vamos continuar. Que isso? Relíquia adquirida. O que fornece é uma habilidade especial. É nenhum bolinho. Relíquia. Relíquia. Você tem um slot diferente para a relíquia agora? Não! Não! Vem inventar de relíquia. Talismã. Concede um bônus de dano corpo a corpo. Um breve período. Tá! Espartano. Espartano. Deve ter outra fúria aqui, né? No visto. Escudo. Tá tudo ok. Mobilidade aqui. A lâmina do caos liberou algumas coisas aqui. Tem alguma coisa legal para ficar girando mais rápido, né? Tem alguma coisa que a equipa. Tem alguma coisa legal para ficar girando. É. Esse aqui é o mesmo princípio do outro. Do conhecido. Só ali é meio diferente. Tá. Ok. Tá. O que pegou diferente aqui? Não sei qual é a habilidade que pegou diferente aqui. Qual é a quantidade de vezes que eu usei a habilidade? Eu não usei nenhuma habilidade. Eu usei, cara. Bom que dá pra saber a quantidade de vezes que você usa a habilidade, né, mano? Eu não sei o que que tá mostrando aqui com uma habilidade nova. Mas, beleza. Eu não sei. Tá. Eu não sei o que que tá mostrando aqui. É isso aqui, ó. Modificação de habilidade. Ouro. Modificação de habilidade bloqueada. Simples de modificação. Amplifico o aspecto de habilidade. Modificação de habilidade. Com um gache. Que. O que que é isso aqui? Use o XP para desbloquear 5 modificações. Para aumentar. Mude a vontade de cima. Dano. Aumenta levemente o dano. Aumenta o atordoamento. Aumenta muito a resistência do dano. O refilidade. Tá. Quando é isso, você ganha. É dano, né, cara? Entendi, mais ou menos. Ok. Entendi, mais ou menos. Ok. Não. O ministro está lá em cima. Derruba ele. Ele está lá em cima. O outro veio do meu lado. Que bacana. Não. 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 Eu faço praised. Aqui. Ai. Tem outra aqui. Você é séria? Hai. Não. Gostar? É de trocabilidade. Não sei. Viva avan dépensar. Eu meia. O que é o outro? Tinha mais um aqui, velho. Olá. Entendi. Tem alguma coisa aqui. Não. É ali o outro. Tá. É isso. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Na verdade, a gente veio de onde? Não faço ideia. Outra câmara vazia. Carinha, talvez seja a hora de... Não, não diz isso. A gente vai achar ele. Olha, outra porta do outro lado da caverna. Vamos. Hum. É isso aqui, Alfa. Não tem nada aqui, não. Corpo, filho da puta. Ah, não. Acho que a gente está em cima de onde desembarcamos perto do Cinder. Essa mina é uma grande espiral. Não tem nada. Não tem nada aqui. Não tem nada. É isso. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O que é o Sidri? Pra falar a verdade E agora até eu me... ... ... ... ... ... ... ... Acho que eu ouvi alguma coisa ali Você viu? Eu ouvi Uma estátua Não é uma estátua qualquer Ela ficava pendurada na entrada Não é uma estátua Não é uma estátua Caraca, que merda Tá bom Eu estou sentando um barulho de porra Vamos ver do outro lado Ele não está aqui não Ele está do outro lado Eu acho que tem que ir para cá mesmo Ele está do outro lado Lá para a esquerda! Lá para a esquerda! Ceuta! Geraltos! Calma! O que é isso? Teve imensa porrada agora Tá A isca do caos Mano Eu não estava preparado para isso Sem saída de novo O que é isso? Um jogo modificado Tá Faz o que? Hum É o melhor não Ele não deve estar Entendido Sim É Essa foi boa É isso Eu vou ficar por aqui Vou deixar para o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau